A era do Wi-Fi 6E está chegando e será possível usar uma nova frequência de 6 GHz. E durante a CES 2022, que é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, foram apresentados alguns roteadores Wi-Fi 6E. Entre eles, um se destacou muito pelas suas inovadoras antenas robóticas que se autoadaptam à direção do usuário, ou podem seguir também orientações pré-definidas em um aplicativo. Esse é o Archer AXE200 Omni da TP-Link, que ainda é um protótipo. Mas cara, é sensacional! Bora conferir mais detalhes sobre ele? Ao contrário das bandas existentes 2.4 e 5 GHz, que atualmente estão concentradas em um espectro limitado, o acesso a 6 GHz traz mais largura de banda, maior velocidade e o principal, menor latência. Isso traz recursos para inovações futuras no âmbito de realidade aumentada, realidade virtual e streaming em 8K. E essa é a proposta do Archer AXE200 da TP-Link. Ele conta com uma porta de 10 GB, uma porta de 2.5 GB e 4 portas GB. Além disso, ele conta com uma CPU quad-core de 2 GHz, é um roteador AXE11000. Sendo assim, ele alcança velocidades teóricas no Wi-Fi, sem fio, acima de 10 GHz. E ele é um roteador 3-band, que possui uma banda de 6 GHz, que pode chegar até 4.804 Mbps, assim também como a sua banda de 5 GHz, que pode chegar à mesma velocidade, e uma banda de 2.4 GHz, que pode chegar até 1.148 Mbps. E claro que ele possui também tecnologias que nós já encontramos em roteadores da marca, como OFDMA, 1024QAM, canais de 160 MHz e largura de banda, Smart Connect, Airtime Ferns, rede de convidados, controle de acesso, controle dos pais, QoS, recursos avançados de antivírus e home shield, e muito mais. Agora, algo que me chamou a atenção também, e finalmente a TP-Link vai começar a implementar isso nos roteadores, acredito que até antes desse AX-E200 ser lançado, que é suporte a Easy Mesh. Então sim, tendo esse suporte, nós conseguiremos interligar roteadores da marca e formar uma rede mesh. Porque até então, esses roteadores com antenas externas individuais, eles eram compatíveis apenas com o One Mesh, que é uma rede mesh patenteada pela marca, e você só conseguia usar um roteador na sua rede, e para dar sequência a essa rede mesh, você precisava de repetidores e extensores, também compatível com o One Mesh. Não era possível unir dois, três ou mais roteadores nessa rede. E agora, com o Easy Mesh, nós vamos conseguir então construir essa rede mesh com outros roteadores da marca, finalmente. Agora, vamos voltar a falar das antenas, que é o principal diferencial desse produto, e fez ele ganhar um prêmio de inovação lá na CES 2022. Normalmente, as antenas de um roteador precisam ser ajustadas de forma manual, para otimizar as transmissões, né? Depois posso até trazer um vídeo aqui no canal testando isso, e comparando algumas coisas. Agora, as antenas do AXE200 OMNI da TP-Link, elas se ajustam automaticamente de acordo com a localização do usuário. E esse processo pode ser feito automático, ou pelo aplicativo, fazendo com que elas girem de forma mecânica. E de acordo com a TP-Link, existe dois modos. O primeiro modo, o aumento direcional do Wi-Fi. São seis estados pré-definidos. E você pode selecionar no aplicativo a direção em que deseja melhorar o seu sinal. As antenas vão se auto-orientar. Você pode determinar, por exemplo, se os dispositivos estão no mesmo andar. As antenas, então, elas vão se ajustar de uma forma. Ou se você quiser alcançar dispositivos que estão um andar acima, ou um andar baixo, elas vão se ajustar de outra forma. E existe o segundo modo, que é uma otimização com um clique. É só tocar em um botão de aprimoramento no aplicativo, e o roteador detectará instantaneamente a direção dos seus dispositivos. Suas antenas vão se ajustar de forma adaptativa, melhorando os sinais para a sua localização. Sem sombra de dúvidas, isso é fantástico. Quem sabe eu não consiga testar isso... Sem sombra de dúvidas, isso é fantástico. Quem sabe eu não consiga testar isso aqui um dia no canal, hein? Ia ser massa demais. Aí talvez você pode estar se perguntando, né? Mas eu vou precisar de dispositivos de última geração para usar esse roteador? Bom, antes de eu responder isso, se você está gostando desse vídeo e ainda não deixou aquele like, esse é o momento. Sapeca o joinha aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana nós temos vídeos aqui relacionados à tecnologia. E a resposta é não, pois ele é compatível com dispositivos Wi-Fi de padrões anteriores, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6, dos padrões 811.11, N, AC e AX. Então até aquele smartphonezinho seu antigo, que só tem acesso à rede de 2.4 GHz, vai funcionar. Mas é claro que se você tem um dispositivo Wi-Fi 5, que já se conecta à banda de 5 GHz, ele terá mais vantagens do que um dispositivo Wi-Fi 4. Se você tem um dispositivo, um smartphone Wi-Fi 6, ele vai usufruir de mais tecnologias do que dispositivos Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4. E assim, você tendo dispositivos Wi-Fi 6E, inclusive já tem aí muitas plaquinhas de rede sem fio, que podem ser instaladas em computador, vou trazer uma aqui em breve. Tendo suporte às tecnologias que esse roteador pode oferecer, você terá mais vantagens em relação aos outros. Isso é óbvio. Mas o bacana do Wi-Fi 6E, o Wi-Fi 6, é essa compatibilidade com dispositivos de gerações anteriores. E sobre o lançamento, já temos data? Não. Como falei, ainda é um protótipo, não temos informações oficiais sobre o lançamento e o preço. Em contrapartida, a TP-Link já está pronta para lançar o modelo AXE300. Um roteador quad-band que conta com uma banda de 6 GHz, duas bandas de 5 GHz e uma de 2.4 GHz. Ele não compartilha das mesmas antenas automatizadas do que o AXE200 Omni, mas o design é até que meio semelhante. E tudo indica que ele será lançado no segundo trimestre de 2022, lá no exterior. Aqui no Brasil, vocês já sabem, né? Sem data prevista. Mas e aí, me fala o que você achou dessa inovação, dessas antenas robóticas? Será que vai vingar? E quanto será que isso vai custar, hein? O fato é que eu já estou doido para testar essa nova geração de Wi-Fi 6S, 6 GHz. E claro que, se você acompanhar o canal aqui, você vai ficar por dentro, em primeira mão. Me acompanha mais de perto nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. E aqui na descrição vai ter uma matéria completa lá do nosso blog, também falando sobre esse roteador. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo seu que curte tecnologia, ou naquele grupinho aí que você faz parte, que eu sei. Aqui embaixo você confere outros assuntos sobre tecnologia. e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.